Três bandidos armados com facas e revólveres invadiram uma festa que estava sendo realizada numa área de lazer no Parque das Árvores, em Birigui. Foi ontem à noite isso. A ao vivo repórter Jéssica Tabas tem os detalhes desse caso pra gente. Jéssica, ótimo dia pra você. Algum suspeito já foi preso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Até agora, não, ninguém foi preso. Mas olha, foram momentos de terror, viu? Seis pessoas participavam do churrasco ali no local quando foram rendidas. Os criminosos, Casa Grande, as fizeram reféns e uma delas chegou a ser esfaqueada na mão. A vítima teve um corte no dedo, passou por atendimento médico no pronto-socorro e depois foi liberada. De acordo com a Polícia Militar, Casa Grande, os assaltantes fizeram um verdadeiro limpa ali nos participantes da festa, viu? Eles levaram celulares, alianças, carteiras, dinheiro e também o carro de um dos convidados. O trio fugiu logo em seguida com o veículo e ainda não foi localizado. A Polícia Civil vai abrir agora um inquérito pra investigar o caso. Eu volto com você. Tem que realmente investigar porque tá lá no momento de lazer, né? Pessoal aí chega a bandidagem e já sabe que tá rolando ali uma diversão. Então, já tô atento também, né? Tem informação privilegiada aí muitas vezes. Já sabe, ó, a área de lazer tal vai tá movimentada no dia tal. Então, tem que ficar atento. A polícia realmente tem que acompanhar os detalhes desse caso. Vai colher informações ali com as vítimas falando como foi a forma da ação. E também tentar colher outras informações que possam, né, Jéssica? A ajudarem na investigação e na identificação desses dois suspeitos. Qualquer novidade, dá um toque pra gente. Um bom trabalho pra você e um bom dia.